Já tô me assustando, já tô me assustando, quero tocar, lhe pena ficar a mim, junto com meus irmãos, com meus dois sentidos A minha vida eu quiser, eu já falei a minha vida, eu quiser, eu não vou curar a minha vida, eu já fato o 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 Chega no rei Que nem é comigo Mas não tem vacilo E o massa vem Em missão de paz A visão do homem Que respira Mas que eu te entendi Mas que eu te entendi Mas que eu te entendi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Eu vivo muito e volto sempre em você Eu não sei o que vai ser É tudo de mim O que faz Eu não vou Não E o que eu tefernam O que eu teolinam Ignoriam Seu coveteer Seu covete Segui E eu telio O que eu tornei Seu covete M banda Seu covete Seu coitor Caraca Comera Que Você E E Aqui Ali É Mas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL